Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender o conceito em cima, embaixo e ao lado. Será que você já sabe? Vamos ver? Quem será que está em cima da mesa? Muito bem! O pintinho amarelinho! Agora vamos ver quem está embaixo da mesa. Parabéns! Você acertou! É a Borboletinha! E quem será que está do lado da mesa? É ela! A Galinha Pintadinha! Parabéns! Você acertou, amiguinhos! Vamos ver se você aprendeu, amiguinhos! Quem é que está em cima da mesa? Muito bem! O pintinho amarelinho! Quem será que estava embaixo da mesa? Parabéns! A Borboletinha! E quem será que estava do lado da mesa? Muito bem! A Galinha Pintadinha! Parabéns! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!